Olá pessoal, eu sou Spartiani Dark e muito bem vindos a FIFA 17 Ora para quem não me conhece, eu jogo... Ora eu jogo PES para a Evolution Soccer Mais de 10 anos acho eu, acho que o último FIFA 17 que eu joguei Ou tentei, deve ter sido para aí o 99 Portanto nós vamos em 2017, já lá vai uns anitos, uns belos anitos Eu ouvi falar muito bem deste jogo Portanto, decidi dar uma oportunidade ao FIFA Vamos lá ver como é que corre Ok Bem, quando eu te digo que este é o 135º FA Cup final Você imediatamente consegue a sensação da história dos competidores Começam a ganhar seus comandos, pá Decade depois decade, século depois século, realmente E temos uma maravilhosa final para vocês Temos o Manchester United contra o Chelsea O final do FA Cup O que é isto? Bem, é sempre um dia para o final desta competição O final do FA Cup Vocês já começam a ver que eu tenho uma técnica O que é que faz isto? O que é que faz isto? Ok, estuda para frente Bora lá, bora lá, bora lá Isto é tudo igual, isto é futebol Futebol é tudo o mesmo Como é que eu desmato que é assim? Estupido, pá Agora Ok Para já não está a correr Ainda não vamos um gol O que é que está? Não Caraças Ah, isto está quieto O Kakintari Isto é estúpido, pá Ok Vamos lá O que é que eu faço isto? Eu acredito que o A seja para passar Ok O que é que faz isto? Vou fazer isto assim Ah 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 Que estúpido Oh, que estúpido Ah, foi nada Isto não era, se eu gostar em português Ou é só A escrita E agora Espetáculo Espetáculo E agora, e agora, o que é que faz isto? Oh Oh Muito bem! O que é que marcou? Acho que tudo fica. Aqui faz alguma coisa de jeito. O que estás a fazer? Aqui é a top. Ok, ele se usa tudo, está mais na frente. Está logo um pau o boneco. Muito difícil de parar. Qual é o B? O que é este? Não faz nada o B. Agora o sprint, ok. Está seguro. E eles cortaram. O que é que é isto? Era para isso que eu queria passar. Hazard. Ok. Aqui é a técnica dos passos. E vai ser um atingimento. O que é isso? Eu quis ver. Um atingimento. Um atingimento. Vamos lá, vamos lá. Temos que aguentar isto. Já conseguimos marcar um gol. Que é muito bom. Caralho. Caralho. Tira-lhe a bola. Dá-lhe uma trancada se for preciso. Parece que não está jogando futebol inglês. Ah, isto é para ser em profundidade. Diego Costa. Já foste. Foi um jogo da Manchester United Chelsea em Stamford Bridge. Ao fim da temporada 14-15. O Chelsea ganhou o gol. Gol. Quase, quase, quase. Um cantinho. Um cantinho. Um cantinho. Aos 21 minutos. Aqui para o Daniel Costa. Daniel. Não vemos mais nada hoje. Para o Diego Costa. Ok. Acanto. Sim. Já saiu. Como é que é? Posicionar o alvo. X para a trajetória. Ok. Troca de jogadores. Passar a bola passada. Ok. Vamos. Tipo. Aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Que filha da mãe do guarda-redes. Isso. Alguém. Pressão. Pressão no gajo. Pressão no gajo. Que ele está todo comido. Ai. Oh caraço. Já. Fellaini. Pedias ter deixado aí a bola sossegadinha. Dá-lhe uma trancada. O que é esse gajo? Com algum perigo para a oposição. Agora eles estão aqui. Não. 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 Frias. Agora é movidos. Padronito. Estás velho. De canto não. Não. Tem a ver. Ok. Vamos lá então. Marcar mais um bolito. O que é que acham? Acham que eu consigo marcar mais um bolito? Se não. Se não consigo marcar é nada. Matich. Isso. Olha ai. Olha que espetáculo. Olha que espetáculo. Olha que espetáculo. Olhe... A esquerda. Lá vai. Taca. Não deixe o grama vítus tocar a bola de cabeça, porque ele era o segundo favorito e ele fez bem para parar isso. Bom jogo de jogo de jogo. Corre, corre Costa. Ele apresentou as bolsas da oposição. Corre, oh filho da mãe. Corta a bola para esse gajo. Dá-lhe logo uma trancada se for preciso. Dá-lhe jogador, corta o carrinho. Caraca. Ele dando uma trancada de 5 para eles. Também ninguém tira a bola. Isso é um exercício em paciência, enquanto eles tentam pegar um jogo. O jogo deveria talvez uma resposta melhor para seus parceiros no meio. O defensor de jogador primeiro, então. Métis-o! Podes marcar para o primeiro lado. Podes-te marcar para ali. Para outro lado, para outro lado, vai! Vai lá Diego! É um gol tão lindo! Que que é isto! Ah! Fora! Oh Marshall! Fala fora! Vá para ai à frente! Ivanovic! Pica a bola! Pica a bola! Com calma! Isso! Chuta lá para o outro lado! Muita força! Muita força! Muita força! Sem stress! Está um zero! Está um zero! Estamos a controlar metade do jogo! Caraças! Não deixe o Ibrahimovic jogar! Esse cara já criou aqui! Dá-lhe uma trancada! Os caras não sabem dar trancadas! O Ibrahimovic está sossegado o boneco! O filho da mãe! Estás no chão não tarda! Estás no chão! Está certo! Vem ao cabelo! Esta bola foda! Uma chance! Que chance! Não sei se ele ia pegar outro neste jogo. Agora é que é! Agora é que é! A baga de baga. Diz-se Fabregas! Oh carasoispa! Dá-lhe já! Não há chance de algo acontecer! Ah, estou a tirar a bola! Mas é para ti não para os outros! Aqui vai a cross! Esses defendentes teriam sido dito pelo coach Stopa a cross, isso é o que ele fez. Conte. Conte aí como é que foi. É a final da FB Cup, não preciso te lembrar. Não sabia. Isso é assim logo. Logo de passas, logo assim à grande. Ok. Um golo, três rematos. Eles fizeram dois na na baliza e acertaram. Ok, nós é que estamos aqui em grande. Eles não valem nada. Tem mais espaço de bola, mas isso não tem que se apanhar. Estão a ver, caras. Ok, agora é que é. O carasso. Ah lá para aquele lado. Muito bem. Ok, estamos a controlar. Falta. E como é que é possível? Não foi falta. Ladrões. O segundo é que é que está a bola. O que é que está a bola? Estou cortado. Azar. Vamos, vai Diego. Caraco, pá. Calma a bola, garota. Calma a bola, garota. Vai, está na retoeira. dá-lhe uma castada se queres não fazer nada que estúpido está controladíssimo oi caranga vai 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 não estava não estava então vou andar vai um pouco mais rápido até o final oi caranga 54 minutos vamos aqui a controlar esta cena ai pressiona pressiona oi 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 era em profundidade estúpido fabregues então anda lá william isto é corrido ali para a bola a bola tão boa colocada em profundidade valencia caramba oi valencia vai que sossegado vai-te embora daqui oi se fosse ao chão era bem melhor corta-lhe a bola O que é? Não, não, eu já fiz a geneira, já fiz a geneira. Estúpido, cara. Ok, mete a bola aí do gringo nas escadas. Ah, eles não têm, não têm jogo para nós. O que é isto? O que é isto? Vai, vai, vai! Olha ali o gajo! O que é isto? É bem jogado. Que bom! Muito bem! Um passo assim meio de sem querer e tal. Muito bem, senhor William. Que golaço, meu Deus. Deixa lá ver isto outra vez. Olha o dia que gosta. Está vendo a abertura do William William? Rapada! Que golaço! Ah, por acaso foi Cante. Não foi o William. Parece que era o cabeludo. Muito bem, muito bem. Estou a gostar, estou a gostar disto. Está quieto. Oh, filho da mãe que eu deixo forte, né? Não é malandro. Acorda, acorda. O que é isto? Está quieto, pá. Está quieto, com algum perigo da oposição. Agora que estão aqui. Ah, isso parece promissor. Mas ele está parado. Diego Costa. Está quieto, pá. Está quieto, pá. Não dá para fazer fintas. Eu não fazia. Ui, por acaso dá. Contra-ataques, eu não gosto de contra-ataques. Eu sou eu que posso fazer contra-ataques. Vamos lá. E aí, e aí, a pressãozita. Pressãozita, pressãozita. Ui. Pressãozita, não é para deixar. Foi terrível. Ai, já foste. Bora, bora. Bora, 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 bora. É agora, é agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Lá para o segundo posto. Fooo. Fooo. Eu pertei para ser lá para o fundo. Isto é o que? Os jogadores estão cansados, você vê. Também se cansa aqui. Vai, bora, bora, bora. Ai, cabeça. Ai, não quero saber se vocês estejam cansados. Têm que durar o jogo todo. Ai, corta a bola. Hum. Antonio Valencia. Certo esse pass. E agora ele tem a bola. E a chance de criar algo. Trigos a foste. Muita. Vamos vender a bola. 1. 3. Tira para dentro. Tira. Tira. Diego Costa. Diego Costa. Fihless submarine na ataca. Isso. Isso. 2. 2nd posto. Boa. Estão fazendo a força em relação ao jogo. Isso é uma umaência. Boa. Boa. Espetável. Espetáculo. Espetáculo. Espetáculo e a costa. Estás todo mamado. Calquinhado. 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 E vai ser um movimento estranho, este de Chelsea. Agora Anthony Martial. Agora McGee Cariel. Isto é difícil fazer os cortes. Cogba. Houve todo o pés. Claro. Tem algo mais. Não, 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 não. Não podes. Não podes. Que sortudo de um rai. Coraço, que sortudo ganha-me o pessoal todo ali. Olha para frente. Bora, 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 bora. Vai, bora, bora. Estás sozinho, Hazard. Hazard, fogo. 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 Muito bem. É muita classe. Isto é... Ui, já estou a fazer a esneira. Isto é muita classe. Alê. Diz aqui a padeira do... Toma. Vai buscar. Ele para a esquerda. Vamos mandar as regras. Muito bem, miudo. Ok. Veja, vai para sempre. Apreça o quê? Estou para aqui brincar. Olha, olha, olha. Hum. O azar. O azar. Isso, aconteça aí. Estamos a ganhar 3 a 0. Não há necessidade de andar a correr. Aqui, Willian. Não podes perder as bolas assim. O que é que... Ai, cara. Vocês enganam o meu botão. Ele não pode sair daqui. Não, não consegue guarda-redes. Não consegue guarda-redes. Não consegue guarda-redes. Vai ao estope. Aqui é Willian. O que é que estás a fazer Willian? Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. 4 para 2. 4 para 2. É isso. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Para trás. E já está. Iiii. Penalti. Não. Oh, bolas. Acabou. Ok, 3-0. O primeiro jogo não está mal. Não está nada mal. Venha logo uma taça. Não sei o que é que isso me dá direito. Ok, avançar. Mas o raio do manipulo vira sozinho, pá. Sai do encontro. Ok, isto está a correr bem. Tá, tá. Tchau. 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 Obrigado.